oi carinha do youtube tudo bem com vós a gente não espera muito o quichinho hoje eu vou gravar hoje eu vou gravar mais uma passagem bbc muito bem então a gente já paramos da outra parte que foi do primeiro homicídio e continuação sendo a família de Caíno foi isso filha a gente ateara a família de Caíno e hoje vamos ler foi a família de Caíno e o terceiro filho de Adão e Eva como foi o terceiro filho de Adão e Eva o primeiro foi Caíno muito bem Caíno Abel e sete você já se inscreveu dá seu like ainda não então tá bom eu vou dar um tempinho tá lá vocês acabou deixa eu deixar daqui acabou então vocês já deixaram então tá bom agora vamos lá rodar a vieta até os nomes da priminha agora sai é um amor com essa priminha eu gosto delas duas galerinha então vamos lá hoje vamos mais para uma passagem bíblica hoje vai ser a genealogia de sete repete comigo Gênesis capítulo 5 capítulo 5 e versículo 1 e versículo 1 e em diante né então essa parte eu vou fazer o que dois vídeos porque como é muito grande até o versículo 32 eu vou dividir em dois para não ficar muito grande melhor ele é pequeno e a gente entender né mãe vai ser hoje dois vai ser um agora e o outro amanhã certo? todo dia a gente lê um versículo da bíblia né mesmo que eu não grave não bote aqui gente mas sempre todo dia eu levo a bíblia com ela às vezes fazemos um culto não é filha tem até um vídeo aqui onde foi mostrando um culto que a gente fazendo e ela dizendo que estava pregando e foi uma benção não foi filha então vamos lá hoje eu vou ver até um do versículo que eu vou ler e depois eu leo a outra parte acho que até o versículo 16 e 17 vamos lá eu vou ler Gênesis capítulo 5 versículo 1 que é a genealogia de sete diga a genealogia a genealogia de sete de sete Elisa não está falando não cadê Elisa? diga vai repetir vamos aprender da Elisa é qual foi o nome do terceiro filho de dos três? qual os nomes? diga aí Elisa o nome dos terceiros três filhos de Adão e Eva quem foi os três? olha pra cá Elisa toda de costas qual foi o nome dos três dos três filhos de Adão e Eva como foram os nomes? Tati Caim e Abel muito bem então vamos lá eu vou começar a ler aqui agora preste atenção para responder certo? vocês duas certo? ela dormiu misericórdia certo? certo Elisa? certo? ela não fala não é? ela diz sim vai falar por ela sim então vamos lá repete comigo filha Gênesis Gênesis capítulo 5 capítulo 5 versículo 1 versículo 1 versículo 1 versículo 1 que diz? esse é o livro esse é o livro olha pra cá tá bom? esse é o livro esse é o livro das gerações das gerações de Adão de Adão de Adão no dia do dia em que Deus que Deus criou o homem criou o homem a semelhança a semelhança de Deus e o feixe de Deus e o feixe agora tu escuta eu vou ler para que a questão vai responder tá certo? vamos lá o segundo macho e fêmea os criou então Deus criou quem? macho e fêmea e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados que foi o primeiro homem né? Adão mãe e ele nasceu com quem ele? ele nasceu o papai do céu criou ele certo? a gente já leu essa parte aqui a criação o começo de tudo vamos lá versículo 3 e Adão viveu 130 anos viveu quantos anos Adão? 130 anos 130 anos? muito bem e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem e chamou o seu nome de sete então sete foi o que? o primeiro, o segundo ou o terceiro filho de Adão e Eva? segundo o segundo? não foi o que? sete sete foi o que? teve dois primeiro e depois o terceiro sete foi o último foi o último sim então a Caim e Abel e sete a ai Caim matou Abel foi então vamos lá outra parte lá versículo 4 e foram os dias de Adão depois que gerou as sete oitocentos anos e gerou filhos e filhas aí versículo 5 e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu então ele viveu 930 anos o total e depois morreu quem morreu? é Adão Adão e Eva morreu? morreu também mas aqui não ta falando de Eva não ta falando de outras gerações ta certo? vamos lá essa é a genealogia de sete vamos ver se ta falando daqui eu ainda vou continuar e viveu 7 que foi o terceiro filho de Adão e Eva é e viveu 7 depois que gerou a Enos oitocentos anos e gerou filhos e filhas como foi o nome do filho de sete? Enos muito bem parabéns versículo 8 e foram todos os dias de sete novecentos e doze anos e morreu então sete viveu novecentos e doze anos e morreu e já Adão viveu novecentos e trinta anos aí o versículo nove e viveu Enos noventa anos e gerou gerou a Cainã o filho de Enos foi Cainã estamos na boneca não tu levanta assim tá? deixa ela assim tá certo? Cainã aí o dez Cainã Cainã aí viveu Enos depois que gerou a Cainã oitocentos e quinze anos e gerou filhos e filhas misericórdia a gente tá aqui aí filhos e filhas aí o versículo onze e foram todos os dias de Enos novecentos e cinco anos novecentos e cinco anos novecentos e cinco anos viveu muito hein novecentos e cinco anos e morreu aí o versículo doze e viveu Cainã sete e setenta anos e gerou a Malalael Malalael nome engraçado aí o versículo treze Mamalael nomezinho né versículo treze e viveu Cainã depois que gerou a Malalael oitocentos e quarenta anos e gerou filhos e filhas catorze todos os dias de Cainã novecentos e dez anos e morreu aí o versículo quinze e viveu Malalael Malalael é um nome engraçado né filha não é Isabela você quer que seu nome seja Malalael não de novo mãe Isabela você quer que seu nome seja Malalael não pronto tá bom não bora outra parte versículo quinze né e viveu Malalael tem sessenta e cinco anos e gerou a Jared Jared foi o filho de Malalael Jared Jared era cada nomezinho versículo dezesseis e viveu Malalael depois que gerou a Jared nome engraçado é o nome do filho dela da filha dela era Jared era engaçado era oitocentos e trinta anos e gerou filhos e filhas aí versículo dezessete e foram todos os dias de Malalael oitocentos e noventa e cinco anos e morreu viveu bem muito em ela foi ela foi e ela e ela ela abediente a papai do céu né aí versículo dezoito e viveu Jared que Jared era filha de Malalael não foi uns nomes bem diferentes e viveu Jared de cento e sessenta e dois anos e gerou a Enoque até o versículo dezoito gente então aí no Ua quando formamos a gente lê outra parte e eu gravo para vocês porque como a gente está lendo a bíblia completa essa parte também eu tenho que ler com ela essa foi a genealogia de sete família de sete né quantos anos viveram e Adão tudinho né quantos anos viveram tiveram filhos e depois quantos anos no total tiveram e morreram então a gente já ficou no versículo dezoito não foi isso certo a gente é Totiara certo então como é que diz esse foi o vídeo espero que eu tenha gostado se gostou deixe o like se inscreve no canal e beijinhos coração tchau um like eu quero ver e que caia para se inscrever tchau até o próximo vídeo beijo beijo dá beijo muaaaa muaaaa